E começando o nosso programa, a gente fala de tecnologia e inovação com a RR Cell, não é isso, Ingrid? É verdade. Estivemos lá na loja e vamos mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam pra esse mundo de games, né, Vini? E também, para o mundo de celulares. Se liga aí. Muito bom, estamos aqui agora na RR Cell pra gente trazer algumas novidades pra você que acompanha o Superindico, tanto para o celular quanto pra galera que gosta de jogos, não é isso, Ingrid? Exatamente. Vim nesse mundo virtual de jogos, que é garotada, né? Eu acho que nem tem faixa etária pra jogar. Verdade, todo mundo. Porque afinal de contas o papai e a mamãe também acabam entrando na onda, né? Exatamente. Até eu acho que homens também se empolgam muito com essa questão de jogos. E aqui na RR Cell você encontra tudo o que você precisa pra jogar confortável e pra ganhar aí nesse mundo de games, né, Vini? Verdade. E você confere com a gente agora. Bora lá? Bora lá. Pra você que gosta de jogo, né, acompanha aí os avanços, afinal de contas tem novidade toda semana no mercado praticamente. E aqui na RR Cell você encontra essas novidades. Teclados super confortáveis, né, pra você que passa horas jogando, é sempre muito importante. Outro acessório também muito importante são os mouses, né? Esse aqui com vários outros tipos de controle pra você tá aí mandando super bem nos jogos. Falando em imagem e ação nos jogos, é claro que você também precisa escutar tudo perfeitamente bem. E esse fone aqui é perfeito pra tá compondo aí o seu equipamento de jogos. E por falar em conforto, essa cadeira sim faz toda a diferença pra gente que passa horas jogando. E as novidades em tecnologia aqui na RR Cell não param por aí não, não é mesmo, Vini? É isso aí. Verão tá chegando, a gente que gosta de piscina, gosta de praia. Mas naquela agitaçãozinha com os amigos, essas caixinhas aqui fazem um grande sucesso, né, Ingrid? Até porque, gente, e a praia não tem uma caixinha pra colocar o seu som nem combina. Verdade, faz parte fixa do rolê. É isso aí, gente. Aqui na RR Cell vocês encontram. Tem mais dicas, inclusive, de que eu não vivo sem. São esses carregadores portáteis que eu acho super útil e na correria do dia a dia é indispensável, né, Vini? Verdade. E a gente continua falando de tecnologia porque esses relógios inteligentes estão fazendo um grande sucesso, né, Ingrid? Um grande sucesso absoluto, Vini. Pra galera aí que gosta de se conectar no celular com o relógio, esse é o queridinho do momento. E principalmente pra galera que curte atividades físicas assim como você, né? Exatamente, gente. Ele passa todas as informações que vocês precisam, queima de caloria, enfim. Pra não perder a hora nunca, né, Vini? Indispensável, literalmente. Aqui na RR Cell você encontra uma grande variedade de produtos para jogos, cabos e carregadores para celular, tanto convencional e também veicular. Uma grande variedade de caixinhas e fones. A RR Cell fica na rua 21 de abril, esquina com Teutônio Ferreira de Araújo, número 52. A RR Cell fica na rua 21 de abril, esquina com Teutônio Ferreira de Araújo, número 52.